Música Calcário Calcário é uma rocha sedimentar que contém minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio O calcário para fins agrícola é utilizado para corrigir a acidez do solo Ao mesmo tempo em que faz essa correção, o calcário também fornece os macronutrientes cálcio e magnésio Indispensáveis para a nutrição das plantas A aplicação do calcário aumenta a disponibilidade de elementos nutrientes para as plantas E permite o aumento dos efeitos dos fertilizantes E consequentemente o aumento da capacidade produtiva da terra Benefícios da calagem Eleva o pH Corrige, reduz a acidez Fornece cálcio e magnésio Nutrientes importantes para as plantações Diminui tóxicos Neutraliza o efeito fitotóxico do alumínio e do manganês Adubos e fertilizantes Aumenta a eficiência dos adubos e fertilizantes Nutrientes Aumenta a disponibilidade de nutrientes para as plantas Produtividade Aumenta a produtividade das culturas Realizadense Aumenta a eficiência dos teus Aumenta a eficiência dos adubos e naturalización Minha a eficiência dos 20 Aumenta a eficiência dos césimos Produt debtor